Me diz quem não fica louco Nesse jeito, nego, bobo, seu Um jeito, bobo, seu Me diz quem não se apaixona A princesa e a mandone, eu sei Mas só liguei pra te dizer Pra falar a verdade, eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade, eu acho que na última vida Eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Pra falar a verdade, eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade, eu acho que na última vida Eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Me diz quem não fica louco Nesse jeito, nego, bobo, seu Jeito, bobo, seu Pra falar a verdade, eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade, eu acho que na última vida eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Pra falar a verdade, eu acho que na última vida eu também te queria Na outra vida, 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 eu também te queria Eu também te queria Eu também te queria